Precisou ventilar. A vida utiliza a subida. Quando eu nasci, eu não fui direto pro colo da mamãe, como os outros bebês. Eu ainda não sabia respirar. Sentia muito frio e medo. Então me colocaram nessa caixinha transparente. No começo não foi muito legal, mas dentro da caixinha eu me sentia quentinha e protegida. Tinha muita gente cuidando de mim e todo mundo se esforçava para me ver melhorar. Isso me deixava cada dia mais forte. O leite da mamãe vinha num potinho e eu tomava por esse canudinho. Ele me ajudava a crescer. Tinha algumas coisas que eu gostava muito. Essa luz era muito legal. Fala sério, eu ficava lindona com esses óculos, né? Outras eu já não gostava tanto, como a hora do pique. Mas eu sempre fui forte e nem chorava. Tá, eu chorava às vezes. A mamãe e o papai vinham me ver todos os dias. Eles conversavam comigo e me olhavam um tempão. Às vezes ficavam preocupados. E eu só queria dizer pra eles que ia ficar tudo bem. Mas um dia eu dei um susto em todo mundo. Eu esqueci de respirar. Daí as tias precisaram mexer em mim. Para eu lembrar que agora eu tinha que respirar sozinha. Eu fiquei um bom tempo na caixinha. Era uma batalha bem grande para alguém do meu tamanho. Mas eu não estava sozinha. Tinha vários amiguinhos lutando também. Estica, dobra, um, dois, três. Olha como eu me estico, tia. Acho que com essa musiquinha vou tirar uma soneca. Para onde eu vou agora, doutora? Quando eu te peguei no colo pela primeira vez, Eu sabia que tudo ia ficar bem. Foi como se o tempo parasse e só existisse eu e você. Eu sonhei tanto com você e quando eu finalmente pude te ver, Não podia te levar pra casa. Foi como se faltasse um pedaço meu. Mas cada vez que eu te via tão pequenininha E ao mesmo tempo tão valente, Eu tinha certeza que logo estaríamos juntas. Você, tão pequena, aprendeu que viver não é fácil. Mas você venceu, minha filha. Nós vencemos. E mesmo que as batalhas da vida sejam duras, Eu quero que você saiba Que nós nunca vamos desistir de você. Que nós nunca vamos desistir de você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto